Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Verdão do atraso. Boa tarde, professor. Deputado Rosenberg Reis, deputada Célia Jordão, subtenente Bernardo. Uma honra, presidente. Samuel. Muito oração. Salve. Rosenberg Reis. Deputado... Amém. Valdé Carneiro, deputado Flávio Serafim, deputado Luiz Paulo, deputada Renata, Jari, Lucinha, Márcio, deputada Marta Rocha, Serginho, minha tia Ju, nossa tia, deputada Eleomar. Vamos aos vetos. Deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Eleomar. Como nos dias anteriores, é a terceira pauta da reunião de líderes. Então, nós, na terça-feira, retiramos da pauta o veto total oposto ao projeto de lei 4642 de 21, e o deputado Valdeck vai falar sobre esse tema já, mas salvo esse projeto... Boa tarde, presidente. E o projeto que também não tem acordo, que era o 19º da pauta, projeto de lei 4424, vamos aos vetos a partir do 27º veto da pauta. O que ficou combinado? Já, já. Depois eu vou abrir para vossas excelências. Ficou combinado de nós rejeitarmos o 27º, 28º, 29º, 34º, 35º, 38º, e o 39º. Mantido os 30º, mantido com destaque o 33º, e foi retirado 31, 32, 36, 37. Sem acordo, como eu já disse, o 9º e o 19º. Antes de nós irmos à votação, quero ouvir o deputado Valdeck em relação ao primeiro projeto da pauta de hoje, o 9º da pauta de veto. Por favor, Valdeck. Obrigado, presidente André Siciliano. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Na verdade, esse é um projeto que conta com quatro autorias, a minha autoria, a autoria do deputado Carlos Mink, a autoria de vossa excelência, e a autoria do deputado Flávio Serafini. Conversei, voltei a conversar, porque já tinha conversado em outros momentos, voltei a conversar hoje com o Mink, com o Flávio, com a vossa excelência, para o WhatsApp. Conversei agora com o deputado Márcio Pacheco e também o deputado Flávio Serafini conversou. A nossa proposta é que a gente, hoje, retire esse projeto da pauta de votação. Vossa excelência tinha anunciado uma nova leva de vetos para a segunda quinzena de março, se não me engano. E eu conversei com o deputado Márcio Pacheco, com o deputado Flávio Serafini também, costurando com o líder do governo, nesse intervalo de tempo, que o líder do governo possa mediar, quem sabe até o final da próxima semana, eu falo isso porque tem um carnaval feriado de segunda e terça, até o final da próxima semana, uma agenda mediada pelo líder do governo, com o secretário Alexandre Valle, para conversarmos um pouco mais de tempo sobre essa, não sobre o projeto em si, Márcio, mas sobre esse tema, sobre essa questão. Enquanto isso, é conseguido o governo o compromisso de que, nesse intervalo de tempo, os professores das escolas estaduais não percam as suas lotações de origem. Porque, além da discussão do currículo, do conteúdo da proposta, tem uma reorganização na vida profissional dos professores. Então, a ideia é que a gente peça a Vossa Excelência, estou pedindo formalmente aqui para retirar de pauta, e com o diálogo com o líder do governo para construir essa agenda com o secretário Alexandre Valle. André. Ok. E em relação ao 19º, eu já ontem conversei com o Márcio, nós vamos acordar pela derrubada do veto. Então, vamos derrubar o 19º, o 17º, e quer falar, deputado? Então, deixa o Flávio falar, Serafim, em seguida eu vou cantar os projetos que tem um acordo pela derrubada e vou chamar o deputado Marcelo Dino. Deputado Flávio Serafim, por favor. Presidente, só quero destacar esse aspecto desse entendimento com o deputado Márcio Pacheco, líder do governo, que é muito importante, porque essa casa aqui, durante muitos anos, lutou para que a gente tivesse uma matrícula, uma escola e, no mínimo, dois tempos por disciplina. E um dos aspectos que está bagunçando as escolas nesse momento da implementação da reforma do ensino médio, especialmente gerando um caos na vida do professor, é um retrocesso sobre esses dois aspectos que acabam sendo induzidos por essa implementação da reforma. Esse é um dos aspectos que a gente quer debater com a Secretaria de Educação, mas é um aspecto muito importante que está desorganizando a vida de vários professores. Então, eu só queria frisar esse entendimento de que até a segunda quinzena de março, quando essa matéria for definitivamente votada, um compromisso do governo de que nenhum professor vai ser removido, vai perder sua matrícula de origem em decorrência dessas mudanças que estão acontecendo na grade curricular. E, por outro lado, a importância de avançar nesse entendimento sobre o projeto 4224, sobre a carga horária dos diretores. Esse é um projeto importante, vários deputados aqui temos trabalhado junto à Secretaria de Educação, junto à DERJ, para que isso se concretize. e espero também que a derrubada desse veto não seja só um recuo formal, seja também mais um passo no sentido de implementar essa mudança que a gente fez cálculos e viu que é factível a Seduc assimilar isso no seu orçamento. Então, é importante esse desdobramento. Mais que isso, deputado Flávio, ontem mesmo eu liguei ao secretário e ficou combinado da implementação, junto com o deputado Sérgio Fernandes. Ok? Então, vamos cantar. Está bom, eu só queria fazer um registro. Ok. Senhor presidente, eu conversei com o deputado Valdeck, com o deputado Flávio Serafini, mas já tinha conversado muito com o deputado Sérgio Fernandes a respeito desse tema. Cada dia que passa, deputado Valdeck, obviamente, com o andar e o avanço da implementação, se faz necessário os ajustes dos quais vossas excelências estão propondo. Então, uma reunião, eu ia encaminhar pela manutenção do veto, mas acolho a retirada de pauta sem nenhum prejuízo, no sentido de que não tenho dúvida que o secretário vai acolher uma reunião de propostas. Agora, pedir a vossa excelência que, feita essa reunião e acolhendo as demandas dos deputados, retorne para, aí sim, no encaminhamento para, nós vamos trabalhar pela manutenção. Não tenho dúvida que nós vamos chegar no bom termo, senhor presidente, e essa reunião será produzida pelos três deputados dos quais eu me refiro. Ok, então vamos, primeiro da pauta, que é o nono da reunião de colégio de líder, está retirado da pauta. O segundo é o décimo nono, que é o veto total aposta ao projeto de lei 44, 24 e 21, de autoria dos deputados Sérgio Fernandes, Marta Rocha, Renata Souza, Aldeque Carneiro, Lucinha, Eleomar Coelho, Samuel Molafaia, Anoel de Carvalho, Flávio Serafine, Mônica Francisco, Chico Machado, Enfermeira Rejane, André Siciliano, Rubens Bom Tempo, Bebeto, Subtenente Bernardo, Luiz Paulo, Esquim da Mangueira, Carlos Mink, Eriton José, Dionísio Lins e Eurico Júnior, Vando Família, Alana Passos, Tia Ju, Valdo Seaza, Anderson Alexandre, Marcos Vinícius, Atila Nunes, Marcelo Dino, Celo Cabelereiro, Rosane Félix, Jorge Felipe Neto, Giovanni Ratinho, Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo a considerar a carga horária e as gratificações dos diretores gerais, diretores adjuntos e membros e da equipe técnica pedagógica para 40 horas semanais, pendente de parecer da Comissão de Vendas Condicionais e veto. 27º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 377-A, de 19, de autoriza os deputados Anderson Moraes e Renato Zaca, que dispõem sobre a inspeção de segurança veicular e controle da emissão de gases poluentes e ruídos dos veículos de transporte escolar, dos veículos de carga, dos veículos de transporte coletivo de passageiros e dos veículos rodoviários de passageiros na forma que menciona. Dependendo de parecer da Comissão de Vendas Condicionais e veto. 28º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei nº 3665-A, de 21, de autoria dos deputados Flávio Serafini, André Siliana, Eleomar Coelho, Aldeque Carneiro, Samuel Molafaia, Renata Souza, Bebeto, Mônica Francisco, Marta Rocha, Luiz Paulo, Elton José, Carlos Mink, Dionísio Lins, Eurico Júnior, Valdo Seaza, Márcio Canella, Dani Monteiro, Lucinha, Jorge Felipe Neto, Marcelo Cabeleireiro, Giovanni Ratinho, Valdeci da Saúde e Chiquinho da Mangueira, que acrescenta para 4º, 4º do artigo 6º da lei 4.510, de 13 de janeiro de 2005, expõe sobre isenção de pagamentos de tarifas dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus do Estado do Rio de Janeiro para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual de ensino, para as pessoas portadoras de deficiências e portadoras de deficiência crônica, de natureza física ou mental, que exija um tratamento continuado e cuja interrupção no tratamento possa acarretar risco de vida das outras providências. Pendendo de pareceres a comissão de mentos condicionais e veto. 29º, veto total aposto ao projeto de lei nº 4650, de 21, de autoria dos deputados Marta Rocha e Elianmar Coelho, que tomba o imóvel onde está situado o cinema Guaracê como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro por interesse histórico, artístico e arquitetônico. arquitetônico e cultural. Pendendo de pareceres das comissões da comissão de mentos condicionais e vetos. 34º, projeto da pauta, veto total aposto ao projeto de lei nº 51, 83, de 21, de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, Flávio Serafini e André Ciliano, mais Renata Souza, que altera a lei nº 9.467, de 25 de novembro de 21, na forma que menciona. Pendendo de pareceres da comissão de mentos condicionais e vetos. 35º, veto total aposto ao projeto de lei nº 3.672, de 21, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim Bebeto, que autoriza a criação do Fundo Estadual de Centro e Vosportes, Fundo Pro Esporte. Pendendo de pareceres da comissão de mentos condicionais e veto. 38º projeto de lei da pauta veto total aposto ao projeto de lei 21, 22A de 23, perdão, 21, 22A de 2013, de autoria do deputado André Correia, que mantém o dispositivo do decreto de lei 33, de 13 de junho de 1969, nos casos da administração dos estádios e propriedade do Estado do Rio de Janeiro, tanto pela administração direta e indireta do Estado, como por aluguel, acomodado, concessão, permissão e parceria por privado PPP, dependendo de parecer da comissão de mentos condicionais e vetos. 39º projeto da pauta veto total aposto ao projeto de lei 52, 02, 21, de autoria dos deputados Marta Rocha, André Siliano, Valdeia Carneiro, Luiz Paulo, Fermeira Regiane, Carlos Mink, Bebeto, Eleomar Coelho, Dionísio Lins, Noel de Carvalho, Zeidan, Marcelo Dino, Giovanni Ratinho, Marcelo Cabelereiro e Atila Nunes, que tomba o imóvel onde está situado o Teatro Princesa Isabel como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro por interesse histórico, artístico, arquitetônico e cultural. Dependendo de parecer, comissão de mentos condicionais e vetos. Então, deputado Marcelo Dino, então vamos agora colher o parecer aos projetos de lei que eu acabei agora que são o 19º da reunião do Colégio de Líder, 27º, 28º, 29º, 34º, 35º, 38º, 39º, com autorização do plenário e vamos votar em bloco. Os senhores que aprovam nesse custo estão aprovados. Então, Marcelo, convoco o presidente da Comissão de Mentos Constitucionais e Vetos, deputado Marcelo Dino, para emitir parecer. Pela derrubada, senhor presidente. Não saiu no início, Marcelo? Não saiu no início, Marcelo. Pela derrubada, senhor presidente. Ok. Parecer pela derrubada do veto. Atenção, senhores parlamentares, deputadas e deputados. O projeto já está em procedimento de votação. Votando sim, derrubo o veto e aprovo o projeto. Já há um voto na tela. Caminhar pela bancada do pessoal, senhor presidente. Para encaminhar pelo pessoal, deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos aqui, evidentemente, encaminhar pela nossa bancada do pessoal o voto sim e aqui deixar registrado a importância da derrubada do veto ao projeto 4424 de 2021, que exatamente traz o debate geral sobre as gratificações dos direitos gerais dos diretores adjuntos e membros da equipe técnico-pedagógica para 40 horas. Esse é um debate que temos feito nessa casa, que temos feito junto aos diretores. A gente sabe o quanto que é importante e fundamental estabelecer uma lógica que não aprisione esses diretores, não aprisione o processo pedagógico, pelo contrário, senhor presidente. Então, a derrubada desse veto, sem dúvida nenhuma, é uma justiça que é feita aos profissionais de educação, então, é uma vitória importante para essa casa. No entanto, com relação ao projeto 4642 de 2021, também trata do debate sobre o sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, esse sistema que, por óbvio, houve o acordo aqui para a retirada desse projeto da pauta, e isso é importante, também avança o debate junto com a categoria e junto com o governo, mas é evidente, senhor presidente, que, claro, nesse momento em que a população tem um déficit habitacional, habitacional não, educacional, importante no que tange a evasão escolar, no que tange o que foi os reflexos e o que estão sendo dos reflexos da COVID dentro das escolas, passar agora para um novo sistema de ensino médio no Estado do Rio de Janeiro, de fato, deixa aí uma situação delicada para os professores e para o processo pedagógico, então faço aqui préstimos que a gente possa avançar desse debate, deputado Valdeque Carneiro, porque a gente entende hoje que as escolas da maneira que estão não têm condições de fazer a qualquer modo o novo ensino médio da maneira que está colocado, a gente precisa evidentemente de uma estrutura pedagógica na escola, evidentemente de colocar a comunidade escolar para fazer o debate necessário e importante, então a gente deixa aqui a nossa a nossa contribuição para a retirada desse projeto, mas também visando aí a importância da gente colher os frutos que trazem um maior diálogo com a comunidade escolar. E, senhor presidente, também respeitando o acordo feito no Colégio de Líderes, eu quero só declarar o voto contrário da bancada do PSOL ao projeto de lei 1377A de 2019. E, no resto, obstante a ida que já foi dito pelo senhor presidente, a bancada do PSOL vota sim. Para encaminhar, presidente, para encaminhar pelo PSB o deputado Carlos Mink, depois de seguida o deputado Valdeck, a presidência pede que a gente possa ser breve os encaminhamentos, por favor. presidente democrático rubro-negro André Siciliano. Pela liderança do PSB, eu quero encaminhar o voto sim respeitando o acordo do Colégio de Líderes. No mesmo sentido que a deputada Renata Souza falou, eu quero chamar atenção para a derrubada do veto, portanto, aprovação do projeto que garante as 40 horas para os diretores e subdiretores. Eu sou coautor desse projeto, fui um dos que conversei muito junto, claro, com Valdeck, com Serafine, conversei bastante com o Márcio Pacheco, com o presidente André Siciliano, ficou claro que os diretores já têm uma carga horária muito maior do que 40 horas. Essa que é verdade. Inclusive, presidente André Siciliano e deputadas e deputados. Eu já aprovei uma lei no ano passado, e vou fazer o cúmprase dela, que é a lei de valorização dos diretores das escolas públicas, e que garantia, que garante, garante, ao diretor juntar as cargas que ele tem numa única escola. Como é que o diretor de uma escola de São Gonçalo tem uma matrícula numa escola em Mangaratiba, por exemplo? É impossível. E essa lei de valorização tem vários outros pontos, o conselho dos diretores, que nós já encaminhamos o cúmprase até para o Ministério Público. Então, esta lei é muito importante porque garante a qualidade da direção e, portanto, a qualidade do ensino. Como é que uma unidade vai funcionar se o diretor não é, a diretora não é prestigiado. Em relação ao outro projeto também sobre educação e que em bom momento saiu de pauta, também sou coautor dele, aliás, a ideia original desse projeto que dá mais um ano para as escolas se adequarem à reforma curricular da lei federal, esse projeto surgiu da Denise Lobato, uma professora do nosso mandato, uma veterana batalhadora pela educação, ex-diretora do CEP. Então, esse projeto, do qual a vossa excelência também é coautor, comigo, o Valdeck e o Serafini, ele não elimina, nem poderíamos isso, o que diz a lei federal, apenas dá um prazo, ainda mais em termos da COVID, para as escolas discutirem e se adequarem. O próprio secretário de educação se declarou praticamente impossibilitado de fazer isso agora. então, falava hoje de manhã com o Valdeck, também falei com o Márcio Pacheco, em bom momento ele sai de pauta, porque dá tempo para até ouvirmos o próprio conselho de educação, em suma, aquilo que foi acordado e deliberado, portanto, é bom que ele saia de pauta para garantir que o diálogo e a razão prevaleçam. Portanto, esse é o voto orientado pela liderança da bancada do PSB. O voto, sim, louvando a questão das 40 horas para os diretores e apostando no entendimento para um prazo melhor para a análise do projeto que dá um ano para as escolas discutirem e se adequarem à reforma curricular. deputado Valdeck, em seguida, deputado Amanto, pedir, por favor, possamos ser breves no caminhamento. Eu quero encaminhar pelo PT, deputado André Celiano, de acordo com o que nós pactuamos no Colégio de Líderes, neste bloco de vetos, votar pela derrubada dos vetos e eu queria destacar dois projetos importantes que estão nesse bloco, deputada Marta Rocha. um projeto que faz um ajuste fino, uma correção, na verdade, a uma lei que nós aprovamos aqui, eu sou o autor, André coautor, Flávia coautor, sobre a questão da política de leitura no Degase. A gente conseguiu fazer uma correção dando precedência à existência de bibliotecas nas unidades do Degase. O texto da lei ficou com uma ambiguidade e agora, derrubando o veto do governador a esse projeto, a gente deixa tudo muito claro quanto à importância tanto da política de leituras no âmbito do Degase como parte do processo de ressocialização desses adolescentes e jovens e como também sobre o papel central das bibliotecas nesse contexto. E o segundo projeto, a questão do reconhecimento das 40 horas para as equipes de direção das escolas estaduais, professores que se tornam diretores, que têm uma carga de 16 horas, de 30 horas, que trabalham muito mais de 40 horas e era o mínimo, o mínimo a fazer era reconhecer que esses profissionais, enquanto estiverem no exercício de funções dirigentes na escola, tenham esse tempo reconhecido para efeito de pagamento de gratificação. Porque o trabalho que eles fazem, sobretudo elas fazem, mas todos eles e elas, é um trabalho muito difícil, muito complexo, que pela falta de estruturação das escolas estaduais, envolve tarefas que nada tem a ver com gestão escolar, portaria, vigilância de escola, por isso eu quero destacar esse projeto e agradecer ao André Ciliano, presidente da Casa, que atuou também pessoalmente em favor da derrubada desse veto. E eu queria concluir, André, só para registrar aqui no meu voto pessoal, não é da bancada, eu quero registrar o voto contrário ao 1377A de 2019. Então, encaminhando pela bancada, sim, ao bloco, vai destacando meu voto pessoal contrário ao projeto de lei 1377A. Obrigado. Deputada Marta. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, rapidamente, eu queria fazer aqui o encaminhamento do voto do PDT, cumprindo aqui o acordo estabelecido no Colégio de Líderes, onde foi possível não só nós apagarmos as arestas necessárias, mas, sobretudo, promover o convencimento do governo pela mudança de decisão e trazer aqui uma união pela derrubada do veto de vários projetos do dia de hoje. Eu quero destacar aqui três projetos. O primeiro, da autoria inicial intelectual do deputado Sérgio Fernandes do PDT, que também me permitiu ser autor original desse projeto, que é o que trata da consideração da carga horária e gratificação dos diretores gerais, diretores adjuntos e membros de equipes técnicas, passando assim para 40 horas semanais. nós temos convicção da importância da educação e uma educação de qualidade só se faz através dos profissionais da educação e temos absoluta certeza do empenho e dedicação dos diretores que vão, que vão, na verdade, assumem funções, nós sabemos aqui da carência de servidores, sabemos aqui da falta de estrutura das escolas, do sistema público de educação, então, a gente não tem a menor dúvida que conceder essa equiparação é reconhecer o trabalho adicional e qualificado com que esses profissionais fazem. E no âmbito da cultura, que também é outro lugar que o PDT tem, agradecer aqui a derrubada do veto, do tombamento do Cine Guaraci, um cinema de rua na Zona Norte do Rio de Janeiro, tão importante para a história daquele bairro e também do Teatro Princesa Isabel e, nesse sentido, deixar aqui um grande abraço para Orlando Miranda, diretor do Teatro Princesa Isabel, que promoveu durante esse tempo todo de luta pela democracia o seu empenho da cultura em defesa da democracia, dos direitos humanos e da cidadania. Muito obrigada. Então, a presidência vai proceder à chamada. Adriana Baltazar, presidente, já votou. Alexandre Freitas, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Quinoploch, deputado Charles Batista, deputado Chico Machado, deputado Coronel Jair, deputado Coronel Salema, Felipe Soares, Gustavo Schmidt, Jaumir Júnior, Jorge Felipe Neto, Marcelo Cabeleireiro, Márcio Gualberto, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Miller, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Ronaldo Anquieta, Rosenberg Reis, presente, vai votar. Sérgio Fernandes, presente, vai votar. Deputado Wellington José, presente, vai votar. O presidente será proceder à segunda chamada. Alexandre Quinoploch, Charles Batista, Chico Machado, Coronel Jair, Coronel Salema, Felipe Soares, Gustavo Schmidt, Jaumir Júnior, Jorge Felipe Neto, Marcelo Cabeleireiro, Márcio Gualberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Ronaldo Anquieta, Wellington José, presente. Vamos, Wellington, para encerrar aqui. Wellington José. Samuel, ontem tinha esse problema, ele orou, resolveu. Eu já votei, está certo? Samuel já votou. Está bom. O senhor abençoou aqui, eu orei aqui, tem que fazer uma oração aí, Samuel, que o Wellington não está conseguindo entrar aqui. Foi, 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 foi. É para já. Viu? Foi só falar, já resolveu. Isso é direto. Presidência proclama o resultado. Votaram 50, senhores parlamentares, 51, senhores parlamentares, 51 votos, sim, os vetos foram derrubados. Segue ao governador. Agora vamos tratar do 33º veto da pauta, que está acordado pela manutenção, que é inclusive com destaque. Deputado Márcio Pacheco. Vamos votar, salvo destaque. Ok? Feito acordo, senhor presidente. Deputado Marcelo Dino. Veto parcial, aposto ao projeto de lei 49, 51, de 21, de Autoridade do Poder Executivo, mensagem 27 de 21, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício 2022, pendendo de parecer da Comissão deimentos, condicionais e vetos. Como vota, deputado Marcelo Dino, como é o parecer? Marcelo está sem som, Marcelo. Marcelo está sem som, que é no Zoom, no Zap. Emite aqui, Marcelo, pode falar que está no ao vivo. Qual é o parecer da comissão, Marcelo? Pela manutenção, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. Nós vamos votar a manutenção e depois vamos destacar, como combinado, na Colégio de Líderes. Então, senhores parlamentares, está aberto o procedimento de votação. Eu vou, Eu vou chamar daqui a pouco, os trabalhos da ordem. Márcio, eu vou chamar, porque eu estou indo pelo miguiano aqui pela pauta. Atenção, assessoria. O painel já está aberto. Atenção. 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 Machado. Atenção. 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 eu quero chamar a atenção do plenário que eu quero cantar o 30 porque o 30 também foi pela manutenção esse que nós estamos votando é manutenção salvo destaque então quero votar nesse bloco o mesmo que nós acordamos vou colher o parecer do Marcelo Dino vai valer esse processo, os dois veto total aposto ao projeto de lei 51 90 21 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução 372 de 21 institui a taxa de controle e monitoramento fiscalização ambiental e fazendária das atividades de pesquisa, lava, exploração e produção de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro de fiscalização remota em loco das receitas originárias dos estados corrente das regras escrita no artigo 20 parágrafo 1º da Constituição Federal deputado Marcelo Dino deputado Marcelo Dino o presidente qual foi exatamente o nosso acordo nesse projeto já já Mink vou colher o parecer mantém o deputado Luiz vai apresentar outro projeto deputado Marcelo tem razão qual é o parecer do 30º da pauta repete por favor Marcelo pela manutenção salvo destaque esse é o anterior esse é o 33 nós estamos cantando 30 que era pela manutenção pura e simplesmente desculpa porque está horrível está sendo nada pela manutenção obrigado então estamos votando 30 e 33 33 salvo destaque o presidente se irá proceder a chamada Alexandre Quinoa Ploque André Correia Brasão Charles Batista Chico Machado Coronel Jari Coronel Salema Delegado Carlos Augusto Doutor Deodauto Fermeira Regiane Felipe Soares Felipe Pobel Gustavo Schmidt Jair Bittencourt Jorge Felipe Neto Luiz Martins Marcelo Cabelereiro Márcio Galberto Márcio Pacheco Marcos Abraão Marcos Miller Renato Zaca Renata Souza Rodrigo Amorim Valdeci da Saúde Zeydan Presidente pela ordem deputado Mink pela ordem pela ordem não pela ordem é que estão faltando alguns votos para dar quórum já deu bom avisar os deputados disso já deu já deu quórum já deu quórum ok deputado Márcio Pacheco deputado Enfermeira Regiane presente vai votar não Thiago presidente vai proceder a segunda chamada Alexandre Quinoploque André Correia Charles Batista Charles Batista Chico Machado Coronel Jailo Coronel Salema Delegado Carlos Augusto Felipe Soares Felipe Pobel Gustavo Schmidt Jorge Felipe Neto Luiz Martins Márcio Galberto Marcos Abraão Marcos Miller Renata Souza Renato Zaca Rodrigo Amorim Valdeciaza Valdeci da Saúde Presidência proclama o resultado votaram 45 não os vetos foram mantidos agora salvo destaque ao 37º da pauta projeto de lei 49 de 51 de 21 autoria do poder executivo os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em votação matéria destacada os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada retorna ao executivo nada mais a tratar a ordem do dia mesmo está encerrada havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 24 de fevereiro 2022 faltam 4 dias a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata na sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 12ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 1 minuto lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia da sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em votação a discussão única projeto de lei 3209 de 20 de autoria do deputado Carlos Min que dispõe sobre a criação do monumento natural estadual da Serra da Maria cumprida no município de Petrópolis a outras providências pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda defesa do meio ambiente favorável saneamento favorável educação favorável ciência e tecnologia favorável assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável orçamento, fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Márcio Pacheco Gustavo Schmidt, Lucinha Flávio Serafim Aldé Carneiro Carlos Macedo e Rodrigo Bacelá pendendo de pareceres das comissões Comissão e Justiça defesa do ambiente saneamento ambiental educação ciência e tecnologia assuntos municipais e orçamento permitir pareceres da Comissão e Justiça deputado Márcio Pacheco favorável com subemendas emendas 1, 3, 4 e 5 prejudicada emenda 2 pela emenda CCJ concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação que a presidência defere pela comissão de defesa do ambiente deputado Carlos Bink ao substituto vossa excelência poderá emitir parecer estava sem som obrigado presidente eu queria acompanhar na íntegra o voto da comissão da comissão de Constituição e Justiça agradecer ao deputado Márcio Pacheco agradecer a nossa intrépida assessora Milena e dizer que nós na verdade estamos acatando a posição do INEA depois de várias audiências públicas na área em CURTOR e lembrando a todos que é um projeto de prevenção para as encostas de Petrópolis então a gente está além de defender a água a biodiversidade o ecoturismo a gente está impedindo desmatamento e favorização em áreas íngremes do município de Petrópolis é mais uma contribuição da Assembleia que já deu 30 milhões para reconstituição e solidariedade um projeto inicial de vossa excelência André Siciliano que todos nós fomos convidados e aderimos e agora a gente está também apostando na prevenção então o parecer acompanha na íntegra o substitutivo da CCJ pela comissão de saneamento ambiental deputada Lucinha deputada Lucinha deputado Valdeque Carneiro espera aí troca ali por favor o parecer da comissão de saneamento ambiental acompanha na íntegra o parecer da CCJ está cumprimentando o deputado Carlos Mink pela iniciativa que fortalece a cultura da prevenção do Rio de Janeiro pela comissão de educação deputado presidente Flávio Serafim oi Chico haveria possibilidade de pedir para aumentar o som aí oi deputado Chico o som presidente o som está muito baixo som de quem do senhor aí do plenário tá bom deputado Flávio vamos já organizar parecer é favorável às emendas 4 e 5 e contrário às demais emendas parabenizando o deputado Carlos Mink pela iniciativa pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella favorável senhor presidente os pareceres emitidos em votação o substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência já definiu os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo em regime de urgência para declaração ao final presidente em discussão única ok projeto de lei 482821 de autoria deputada Eurico Júnior que autoriza o poder executivo implantada delegacia especializada de atendimento à mulher no município de Miraceno dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça de defesa do direito da mulher de segurança pública e assuntos de polícia de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Pacheco projetos 4828 e oito 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 oh oh faz vou me dar um só o tapão o tapão Aparecer pela constitucionalidade, senhor presidente, com a emenda, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. É só para dizer que esta emenda é a emenda da deputada Renata, que foi incorporada. Ok. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Aparecer é favorável com emenda. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto, deputado coronel Salema, deputado coronel Salema, deputada Marta Rocha. Presidente, elogiando a iniciativa do deputado no que se refere à instalação de uma delegacia no município de Miracema, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Favorável com a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Perdão, deputado Márcio Canela. Está muito próximo. Senhor presidente, parecer é favorável. Os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ. Na verdade, é em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão, em votação substitutiva da CCJ, conforme a final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam a discussão, aprovado vai autógrafo. Interimitação ordinária em votação, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2615A de 17, de autoridade do deputado Valdeque Carneiro, que obriga todos os estabelecimentos que comercializam cápsula de café expresso a disponibilizar pontos de recebimento de invólucros utilizados e dar outras providências. Pareceres as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, contrário. Defesa do meio ambiente, favorável às emendas 1, 2, contrário às emendas 3, 4 e 5, de economia, indústria e comércio, contrário. Deputado Jorge Felipe Neto, Tiago Pompoli e Célia Jordão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, os senhores que aprovam a manifestação, rejeitado. Em votação, projeto original, na segunda discussão, logicamente. Os senhores que aprovam a manifestação, como estão aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 3849-21, de autoria do deputado Luiz Martins, que declara o vulcão de Nova Iguaçu, localizado no município de Nova Iguaçu, patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Discussão única, a projeção é a resolução 485-2020, de autoria das deputadas Mônica Francisco e Marta Rocha, que concede a medalha tiradente, respectivo diploma pós-mortem, para Cleonir Alves, tia gaúcha, parecida com a comissão de normas internas, e proporções externa favorável, relator do deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, nesse como estão aprovado, vai à promulgação, com o voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 512-2021, de autoria do deputado Charles Batista, concede a medalha tiradente, respectivo diploma, ao senhor Tarsísio Vieira de Carvalho Neto, parecida com a comissão de normas internas, e proporções externa favorável, relator do deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, nesse como estão aprovado, vai à promulgação. Queria consignar meu voto contrário a esse projeto, por favor. Voto contrário da bancada do pessoal, senhor presidente. Pessoal contrário, e Valdé Carneiro contrário, Fermeira Rejane contrária, abstenção, deputada Marta, e abstenção, deputado Jari. Abstenção, deputado Luiz Paulo. Projeto de resolução 796, de 21, de autoria do deputado Dionísio Lins, concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao justíssimo doutor Ivan Luiz Cordovil de Oliveira, médico cardiologista, parecida com a comissão de normas internas, de proporção externa, favorável, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, nessa discussão aprovada, vai à promulgação, com voto pela abstenção do novo. Cluido na ordem do dia, de acordo com o primeiro do artigo 47, do regimento interno, em tramitação originária, em primeira discussão, projeto de lei 4169, de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que determina transparência na gestão dos insumos utilizados para o tratamento do Covid-19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, doutor Deodalto. Dependente de pareceres da Comissão de Orçamento, permitir pareceres pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela, deputado Márcio Pacheco. Presidente, boa tarde. Só para consignar meu voto contrário, por gentileza, no projeto 2615, barra 2017, por gentileza. Obrigado. Presidente, posso consignar a abstenção, por favor? Claro. Qual é o projeto? 485-512-769. 796. Não, 796. 796. Não. É de resolução, 796. Está ok. É medalha, não é? Isso. Ok. Está abstenção. Consignado Alexandre Novo. De novo, presidente. Podemos. Podemos, mas não podemos muito. Ou então podemos, muita coisa, como disse o deputado Márcio. Podemos muito, mas não podemos tudo. Pronto, melhor assim. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O projeto de lei 4169 recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Miki, fica para o final, por favor. Está bom? Sim, declaro no final. Declaro no final. Está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da sessão anterior. A presidência convida a deputada Marta Rocha. reflete com exatidão o ocorrido na nona sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e dois minutos, encerrou-se às 16 horas e 14 minutos, lembrando que faltam apenas quatro dias. Quatro dias. nós estamos precisando. Anuncio. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia da sessão extraordinária da segunda. Anuncio. Em regime de urgência e discussão, único projeto de lei 5064, de 21, do autor e deputada Zeidan, que determina o tombamento do tamanho do futebol clube por interesse social, histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça, de cultura, de esporte e lazer de assuntos principais e desenvolvimento regional. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputada Zeidan, propõe o tombamento de um clube histórico de São Gonçalo. Garanto que vossa excelência conhece o clube Tamoio. Garanto que o deputado Canela também conhece o clube Tamoio. Quem de nós já não foi numa reunião política do clube Tamoio? Meu parecer pela CCJ, senhor presidente, é pela legalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Ronaldo Anquieta. Deputado Ronaldo Anquieta. Deputado Ronaldo Anquieta. Deputado Ronaldo Anquieta. Meu parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu quero, antes de mais nada, parabenizar a deputada Zeidã. Eu fui procurado por diversos moradores, amigos de São Gonçalo, para que pudéssemos votar favorável ao tombamento do clube Tamoio, que tem uma história formidável. E eu quero aqui dar meu parecer favorável ao projeto de lei, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. O presidente proposta receber uma emenda e retorna às comissões. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária. Quero deixar aqui um abraço para todos os amigos, deputados e deputadas, e um bom carnaval diferente de tudo que nós já vimos. Para declarar, presidente. Já, já. Machado, então eu vou passar o carnaval, se você não... Já, já. Nós vamos, antes de encerrar a segunda sessão extraordinária, a sobremesa requerimentos de inclusão em pauta. Requer inclusão em pauta dos projetos de lei 963-22, 964-22, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Não esquece também a questão de ordem, presidente. Inclusão em pauta do projeto de lei 5069-21 e 5232, deputada da enfermeira Regiane. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Tem mais um. Projeto de lei 492-22, deputada da enfermeira Regiane. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos projetos de lei de número 58, perdão, de número 51-97-21. Projeto de lei 51-91-21. Projeto de lei 51-91. Tem dois, não adombrado. De 21. Deputado Luiz Paulo, seus que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 16-77 de 19, projeto de lei 16-06 de 19, projeto de lei 45-64 de 18, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia, projeto de lei 489, projeto de lei 53-32, 53-33, deputado Jari. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. A gente está aprovado. Requer inclusão na ordem do dia, dos projetos de lei 10-68-19, 9-1-5 de 19, deputada Alana Passos. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Nada mais a tratar na ordem do dia, a presidência antes de encerrar os trabalhos. Convido a deputada Tia Ju. Opa, e a declaração do voto. Questão de ordem também, presidente. Para presidir e passo a palavra para a declaração deputado Carlos Mink, em seguida deputada Mônica e deputada Alana. Deputado Carlos Mink. Oi? Bom dia, presidente de Calavate. A todos também. André Cisculiano, deputadas e deputados. Declaro, claro, que votei favoravelmente ao projeto de nossa autoria, que criou o Monumento Natural Maria Cumprida. Eu já agradeci, mas faço questão de ressaltar aqui o papel do INEA. O INEA, e agradeço aqui ao presidente Filipe, ao Eduardo, a toda a equipe do INEA, que organizou uma grande audiência pública com mais de 200 pessoas e fez várias outras reuniões menores em áreas de Petrópolis abrangidas. Houve uma discussão técnica, houve uma discussão com os moradores, houve um esclarecimento. Algumas áreas foram excluídas para evitar conflito. O projeto original tinha 9.500 hectares e acabou com 7.700 hectares. Melhor restringir mais e evitar qualquer tipo de incômodo, de insatisfação. O objetivo principal desse projeto é proteger e prevenir. Ele foi originado nos montanhistas de Petrópolis. Eu agradeço aqui o Julián, a toda a equipe, os amantes da natureza, os ecologistas, que iriam preservar o monumento arquitetônico de Maria Cumprida, que se espalha em vários distritos, pegando as partes altas. Nós estamos falando de vegetação, de fauna, de água e de monumentos de uma beleza cênica, indescritível, garantindo o acesso aos montanhistas, escaladores. E mais, esta proteção ganha agora uma dimensão outra, que é a prevenção. Há quatro anos atrás, nós criamos também em Petrópolis o refúgio de vida silvestre da Serra da Estrela, de 5.000 hectares. É lei, está criado. ele faz o corredor florestal entre a APA Petrópolis e a Reserva Biológica do Tinguá. Nesta área de 5.000 hectares, o INEA implantou, tem um gestor, tem um conselho, nesta área não houve favelização, não houve desmatamento e nessa catástrofe não morreu ninguém. portanto, a prevenção parte da defesa do meio ambiente das florestas. Agora, estamos criando uma área que é um monumento natural Maria Cumprida, 7.700 hectares. O INEA trabalhou muito, muito mesmo. Não tenho como agradecer aos técnicos e ao presidente e filho. Também, o apoio do Tiago Pancolha, secretário do Meio Ambiente, apoiou sempre o projeto, assim como o presidente André Siciliano e o Márcio Pacheco. Pessoal, nós votamos 30 milhões para o Petrópolis, dinheiro para ajudar a reconstituição e agora votamos uma área de preservação de 7.700 hectares. Assim como na Serra da Estrela, nessa área não vai morrer ninguém, não vai ter favelização, não vai ter desmatamento. Mas não é um parque, as pessoas não serão desapropriadas, não será paga indenização, é diferente. Para concluir, deputado Mink. Para concluir, deputada Tiago, desculpa, estou empolgado aqui, mas vou concluir um minuto. Nós, sem desapropriar, envolvemos os moradores na proteção, eles estão também defendendo a sua natureza, a sua água e as suas vidas. O ecoturismo e a biodiversidade agradecem. Agradeço a todas as deputadas e deputados que aprovaram esse importante projeto. Viva Petrópolis, viva a prevenção. Obrigada, deputado Mink. E viva o voto feminino. Deputada Alana Passos. Aqui, primeiro, desculpa, perdão. Qual a palavra, deputada? E viva o voto feminino. Viva o voto feminino. 90 anos de voto feminino. Que bom que a gente está aqui, essas 12 mulheres aguerridas, maravilhosas. É uma pena que o presidente já foi, porque a minha questão de ordem, deputada Alana, deputada Tia Ju e deputados que aqui estão, vai em relação ao clamor dos profissionais da Rio Trilhos, que são os profissionais do metrô aqui do Rio de Janeiro. 66 desses profissionais foram demitidos sumariamente. Isso impacta, inclusive, no serviço dos trens do metrô. Então, é importante que essa casa esteja ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os trabalhadores da Rio Trilhos, assim como estivemos ao lado dos trabalhadores da CEDAI e que a gente, a gente está agora entrando, né, nesse período de recesso do carnaval, mas são 66 trabalhadores, empregados públicos, que receberam a sua demissão em casa por telegrama, num período já próximo ao recesso. nesse período de extrema pobreza, de fome, de desemprego, em que a gente vem reclamando dos serviços, a deputada Lucinha sempre fala aqui, trem, metrô, principalmente a linha 2, a gente ter a demissão desses técnicos especialistas da Rio Trilhos vai impactar no serviço prestado à população que mais precisa aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente quer, acredito que a assessoria do nosso presidente está acompanhando ainda o plenário, que a gente possa, através dessa casa, fazer uma intermediação, deputada Alana Passos, de diálogo com o governo, porque é preciso chegar-se a um meio termo, entender quais são os processos que levaram à demissão desses trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente está entrando num recesso de carnaval, não vai ter carnaval oficialmente, e talvez por isso o governo tenha achado que não se sentiria o peso da demissão desses 66 empregados públicos, técnicos, porque isso é colocar a população numa situação de extrema fragilidade em relação aos serviços metroviários. Então, fica aqui essa denúncia que chegou a nós na comissão de trabalho dessa casa através da comissão de trabalhadores metroviários da Rio Trilhos. Então, fica aqui o apelo aos deputados e deputadas dessa casa que têm batalhado pelos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente ao nosso presidente André Siliano. inserindo também nessa questão de ordem um outro ponto dessa questão de ordem é a demissão de Rubem Confetti. Rubem Confetti é uma figura importante do carnaval aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e nós recebemos na comissão de trabalho através do coletivo de trabalhadores e trabalhadoras da EBC, Rádio MEC, a notícia de que Rubem Confetti, que é uma das memórias vivas da cultura carioca, do carnaval carioca, o nosso presidente que é tão afeito à cultura, ao samba, à música, nós aqui também, Tia Ju, Tia Ju já cantou em tudo aqui, a gente sabe a importância dessas figuras para a memória. Então, a demissão e o apagamento da contribuição de Rubem Confetti estão sendo colocadas em xeque. Por que demitir nessa altura uma pessoa que tem uma passagem pela Associação Brasileira de Imprensa, é uma figura reconhecida na cultura do estado do Rio de Janeiro, também uma das grandes figuras do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, do IPCN. Então, fica aqui esse apelo para que seja revisto. A demissão de Rubem Confetti está prevista para a primeira semana do mês de março, então, que a gente possa, através dessa casa, sensibilizados e sensibilizadas por essas duas questões importantes, acionar as nossas articulações para entender. Primeiro, porque se demite uma memória técnica da cultura, da comunicação pública, é uma memória do Brasil, não é só um cidadão aqui do Rio de Janeiro, mas é uma memória do Brasil. Obrigada, Tia Ju. Para a declaração, uma questão de ordem. Deputada Alana Passos. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo essa sessão. E é justamente sobre esse tema que acabamos de falar que hoje comemora 90 anos do voto feminino no Brasil. É uma conquista que só entrou na Constituição Federal a partir de 1934 e a minha fala ela é justamente para fazer uma breve reflexão sobre isso tudo. É uma conquista que hoje em relação ao passado é uma conquista gigantesca, mas que em relação ao futuro que nos espera ainda é pouco. E isso se relativa quando se olha aqui no parlamento, deputada Marta Rocha, que dos 70 parlamentares que atuam nessa Assembleia, somos apenas hoje 14, com a entrada da nobre deputada Paula Tringuelet. 13? São 13? Então ainda continua uma minoria. Eu fiz até uma breve reflexão essa semana e eu vi que dos 92 municípios que nós temos no nosso Estado, apenas 10 mulheres ocupam a cadeira de prefeita. Como eu acabei de dizer, em relação ao passado conquistamos nosso espaço, mas em relação ao futuro que nos espera ainda somos uma minoria. E é justamente esse trabalho de conscientização que eu me sinto tão feliz de hoje ver a mulher brasileira tão participativa na vida pública, participativa na política, dando sim a sua opinião, debatendo, questionando, tratando as nossas pautas ideológicas, cada um na sua esfera, mas realmente mostrando para que nós viemos. Em 2018, com honra e a glória de Deus, eu fui a parlamentar a mulher mais votada, mas me coloquei em terceiro na classificação total, deputada Tia Ju. Independente de ser eu ou não, eu sonho em ver uma parlamentar mulher sendo a mais votada do nosso Estado do Rio de Janeiro, porque aí sim, vamos dizer, a população feminina acordou, somos a maioria da população, estatisticamente nós somos a maioria, então essa representatividade ela tem que existir, e eu acredito que vai existir tanto nas urnas como nos debates, como na participação política, porque uma coisa eu falo, esse plenário, ele precisa, deputada Mônica, ser muito bem representado, porque quando votamos e lutamos por pautas aqui, são projetos que entram porta dentro da casa da população, e muitos não vão poder fazer nada, e aí eu estou falando de pautas que interferem na vida dos nossos filhos, na vida do nosso lar, da nossa família, na nossa religião, independente da religião de cada um, por isso essa representatividade feminina é muito importante, não porque lutamos e brigamos para ser melhor que ninguém, eu costumo dizer que nós mulheres não somos melhores que os homens, mas com todo carinho nós somos diferentes, porque tratamos das pautas de uma maneira sensível e carinhosa com o coração de mãe, parabéns a todas nós mulheres por essa conquista, hoje completa 90 anos do voto feminino no Brasil, parabéns a todas nós. parabéns, a todas nós mulheres, a todos os homens que apoiam as mulheres e de fato, a gente tem, tivemos um pequeno avanço, nós buscamos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade menos injusta, uma sociedade mais justa, na verdade, e lembrando que nós, eu fiz essa fala no expediente inicial, só tivemos o direito de votar 100 anos depois que os homens já votavam, então a gente ainda tem um pequeno avanço sim, porque a espera foi de um século, para que pudéssemos conquistar o direito ao voto, e aí levou mais décadas para conquistar o direito da participação feminina efetivamente na política, e mais algumas décadas para a gente ter o direito através de cota nas nominatas dos partidos, e a gente está aí a passos ainda muito pequenos, mas pelo menos a luta das mulheres que nos antecederam valeu a pena, e a nossa luta de hoje também valerá muito a pena para gerações futuras. Parabéns e viva o voto feminino, viva a participação feminina nos espaços de poder. Não havendo mais a tratar na hora do dia, passa o expediente final, com o primeiro orador escrito, seu nome, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhora presidente, deputada Tia Ju, senhores deputados que nos assistem de forma remota e aqueles que estão aqui ainda de forma presencial. senhoras e senhores telespectadores, saudando também a nossa intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos nossos deficientes auditivos. presidencial. Mas, senhora presidente, eu hoje cedo, deputado Anderson, eu resolvia fazer alguma coisa que eu não fazia há muito tempo. Antes das sete da manhã, eu liguei a televisão para ver o noticiário e estava iniciando Bom Dia Rio. E a primeira notícia que eu vi foi a invasão da Rússia a duas, e bombardeia duas áreas da Ucrânia. A Kiev, que é a capital, e uma outra região mais periférica. e eu fiquei perplexo. Como no século XXI, no século XXI, a título de qualquer pretexto, um país invade o outro. Mesmo que não seja com forças de ocupação, bombardeia o outro. eu fiquei chocado porque haverá destruição e centenas de mortes de inocentes. E eu jamais entendi que guerra fosse solução para qualquer conflito. meu entendimento, os conflitos teriam que ser resolvidos com mediação, ouvido, evidentemente, os lados que estão em contenta. Para isso, existe diplomacia. Diplomacia. Então, primeiro, senhora presidente, deixar aqui a minha indignação, o meu protesto, a minha discordância em relação à atitude bélica da Rússia contra a Ucrânia. Segundo, deputado Anderson, que me chocou mais ainda, foi a segunda notícia que eu vi. Em Botafogo, divisa com o Flamengo, dois bairros tradicionais da cidade do Rio de Janeiro, na Zona Sul, possíveis torcedores desses clubes, e eu sou um flamenguista, entraram em confronto direto. E as imagens estão na televisão. um cidadão já desacordado no chão, tinha uns quinze cercando, pisoteava e dava paulada, exatamente como aconteceu com Mousses, por outros motivos, na Barra da Tijuca. Aí eu me pergunto, nós não somos seres humanos? Nós não defendemos o humanismo? Nós não consideramos que o valor mais importante que nós temos é a vida? Como é que um cidadão desacordado pode ser pisoteado, esmagado, receber pauladas de outros quinze? Para onde nós estamos caminhando? Então, senhora presidente, eu confevo que amanhã se o dia em estado de choque e com o coração em lágrimas. Talvez, Vossa Excelência possa me dizer, talvez pelos meus muitos anos de vida, eu já estou com a sensibilidade aflorada. Mas é difícil. Eu não consigo reconhecer, e já tinha discursado aqui outro dia sobre isso, a violência gratuita que vive o mundo, em especial o nosso país, em especial o nosso estado. Vida não tem mais nenhum valor, se mata por qualquer coisa. Então, eu queria trazer esse depoimento porque outras pessoas seguramente também viram esse noticiário no entorno das sete da manhã e deve ter ficado tão horrorizado quanto eu. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é a nobre deputada Marta Rocha. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tema regimental. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar de modo muito particular e especial a nossa querida deputada Tia Ju, para lhe dizer que é muito importante que no dia de hoje Vossa Excelência esteja exercendo a função de presidente dessa casa legislativa. Falo isso como já abordado por Vossa Excelência. Hoje estamos comemorando os 90 anos do voto feminino, uma luta fundamental, importante para as conquistas das mulheres no decorrer do tempo. O voto feminino ele traz ao ser garantido 100 anos depois, porque essa discussão começou exatamente desde a Assembleia Constituinte de 1824 que esse tema vinha sendo discutido e ele só é verdadeiramente garantido a partir da Constituição de 1934, o voto feminino não permitiu apenas que as mulheres externassem o seu desejo, o seu olhar de escolha para aquilo que consideram a melhor estratégia para a democracia. foi além disso, o voto feminino foi a porta de entrada da participação das mulheres. E apesar de todos os avanços, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios de modo a garantir não só a participação, mas sobretudo o protagonismo na política. Há uma pesquisa feita com países que integram a ONU e o Brasil está na centésima quadragésima segunda posição no ranking de mulheres, da participação das mulheres no Congresso Nacional. De todas as Américas, o Brasil supera apenas dois países, Paraguai e Bahamas. Isso significa que o Brasil perde para países economicamente mais pobres como Honduras, Colômbia, Equador, segundo índices do Banco Central e da mesma forma para países com índices educacionais mais baixos como os identificados na Argentina, no Peru, segundo PISA. Portanto, nossa democracia é uma democracia fragilizada porque, apesar de todas as conquistas, as mulheres ainda não alcançaram o protagonismo na política. Lembro bem, Tia Ju, que no nosso primeiro mandato, nós que estamos no nosso segundo mandato, lembro bem que no primeiro mandato nós fizemos, aderimos a um grande movimento trazido no Congresso Nacional para discutir aqui uma comissão especial que participação da mulher também é na política e também é no esporte. Vossa Excelência, e eu quero me juntar à Vossa Excelência para dizer que fomos as primeiras parlamentares que discutiram também a questão de ter aqui uma procuradoria da mulher. Vossa Excelência, como integrante da UNAR, que é uma organização que agrega parlamentares estaduais e federais e senadores e senadoras, através do seu conhecimento como exercendo um cargo de liderança na UNAR, Vossa Excelência trouxe para debate essa questão da criação da procuradoria como braço da Assembleia Legislativa a ser exercido por uma deputada e que atuasse em outras áreas como, por exemplo, a área da violência contra a mulher. Quando vamos olhar os dados do Tribunal Superior Eleitoral, que muito vem contribuindo para trazer condições de igualdade e equidade entre uma candidatura de um homem e uma candidatura de uma mulher, mas é fato que, apesar de sermos 52,5% do eleitorado, as mulheres que são parlamentares e eleitas representam apenas 33% do total das candidaturas para prefeito, vice-prefeito e vereador, segundo os dados de 2020. Foram poucos mais de 522 mil pedidos de registro de candidatura, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Já, entretanto, temos aí, sendo cerca de 183 mil pedidos de candidaturas femininas. Mesmo abaixo de uma real representação da população brasileira, esses dados são um recorde de ser observado os dados a partir de 2016, quando nós tivemos 31,9% de candidaturas. Logo, mais do que nunca, é preciso garantir não só a possibilidade de ter uma legenda e ser candidato, mas um pouco mais do que isso. garantir a efetividade à eleição das mulheres, para que elas possam, sim, através do olhar da mulher, promover as alterações das políticas públicas tão importantes para garantir a equidade e para vencer o preconceito. Finalmente, é bom lembrar que, em 2019, o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, divulgou um relatório que colocava o Brasil na sétima posição entre os países mais desiguais do mundo. O Brasil ficou apenas atrás da Namíbia, da Zâmbia, da República Centro-Africana, de Lesoto e de Moçambique. Então, nós podemos dizer que, no Brasil, há um critério de desigualdade na distribuição de renda. De acordo com esses dados, 10% dos mais ricos concentram 41,9% da renda total do país e a parcela compõe, e essa parcela compõe um grupo de 1% dos mais ricos concentra 28,3% da renda. Acho que esses dados demonstram bem o tamanho do desafio de construir um programa de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento que garanta não só o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social. Por fim, presidente, eu quero fazer aqui uma nota de repúdio. Já tive a oportunidade de me manifestar nas minhas redes. Tenho certeza que o deputado Valdeck está acompanhando essa questão. Nós temos essa nota de repúdio sobre a censura dos dados da educação. Nós devemos ficar atentos a uma manifestação de 51 grupos de pesquisa de instituições de grande relevância intelectual e cultural de nosso país, como a Unicamp, a USP, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade da Bahia, que são contra a limitação ao acesso de dados educacionais pelo INEP. Na noite de 21 de fevereiro de 2022, foi divulgada uma decisão do INEP de excluir o acesso às informações dos microdados referentes ao Censo Educacional e ao Enem, e assim podemos dizer que o impedimento desse acesso aos dados do INEP é, sem dúvida nenhuma, mais um ataque à ciência. Quem são esses alvos? São as pesquisas, as análises de campos das ciências sociais, mais exatamente as pesquisas que analisam as políticas educacionais. Essa decisão equivocada do governo federal de suspender o acesso a informações sobre as condições de funcionamento das escolas públicas, impedir que saibamos o fluxo das matrículas, os percursos dos estudantes, os resultados das escolas nas avaliações governamentais, impactam diretamente na efetivação de políticas públicas e programas educacionais implantados em todas as esferas governamentais. Assim, é preciso que se diga sempre que as pesquisas científicas decorrem do projeto de investigação submetido a uma criteriosa avaliação e, posterior, a aprovação por comitês de ética de cada universidade e que a interrupção desses acessos vai prejudicar e pode inviabilizar a realização de pesquisas já em andamento, inclusive aquelas financiadas pelas agências de fomento de natureza governamental. Então, senhora presidente, de um lado, temos a comemoração e o grande desafio de continuar trilhando o caminho onde o lugar de mulher também é na política e, com isso, saudar e vivenciar mais uma vez os 90 anos do voto feminino. E, do outro lado, garantir transparência e garantir análise e pesquisa para aqueles que avaliam as políticas públicas, entre elas a política educacional. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. Parabéns. A vossa excelência está bem por ser mulher, por estar aqui efetivamente participando e lutando pelos direitos das mulheres. Que Deus nos abençoe e nos dê força para continuar representando bem essas mulheres. Próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafini. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, deputada Tia Ju. Boa tarde, deputadas, deputados, boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alergis. Essa semana foi uma semana muito intensa aqui nessa casa de debate sobre os vetos do governador Cláudio Castro a uma série de iniciativas legislativas aprovadas por esse parlamento. Em especial, a gente estava muito atento a três projetos relacionados à educação que fazemos parte não só da construção desses projetos, mas especialmente da construção das lutas que esses projetos espelham no campo educacional do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro projeto que estava na pauta de hoje era o projeto 4642 2021. Projeto construído com o deputado Valdeque Carneiro, com o deputado Carlos Mink, com o deputado André Siciliano, que propunha o adiamento da implementação da reforma do ensino médio no Estado do Rio de Janeiro. Por que isso é fundamental? Porque a reforma do ensino médio ela reestrutura os currículos escolares dos estudantes do ensino médio. A gente deixa de ter uma formação única, geral, para todos os estudantes e passa a ter a possibilidade dos estudantes fazerem cinco carreiras diferentes ao longo do ensino médio, tendo como ponto em comum uma formação geral mínima que reduz muito o que era até então a formação comum que marcava o ensino médio no Brasil. Qual é a nossa avaliação sobre essa mudança? É que essa formação comum é muito pequena, é pouco, é pobre, ela tira da formação dos estudantes uma série de componentes de elementos fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem e de formação desses estudantes. Você pode ter um estudante que conclua o ensino médio tendo feito duas ou três disciplinas de biologia ao longo de toda a sua formação. você pode ter um estudante que conclua o ensino médio sem ter sequer tido uma disciplina de história. A flexibilização da maneira como os temas abordados nas disciplinas que compunham o currículo do ensino médio até essa reforma é tratada é muito grave. e isso tem um impacto tremendo na formação dos nossos jovens e tem um impacto tremendo na organização das nossas escolas. É evidente que os malefícios dessa reforma podem ser diminuídos de acordo com a forma que ela for implementada. Mas para isso tem que ter debate, tem que ter participação social, tem que ter um aprofundamento da compreensão do que ela significa. tem que ter garantias de direitos para os estudantes e para os profissionais de educação. Por exemplo, a reforma do ensino médio fala que cada escola tem que oferecer no mínimo dois itinerários formativos, sendo que um deles o itinerário formativo voltado para profissionalização. O outro pode ser qualquer um das quatro grandes áreas, linguagens, ciências sociais, ciências da educação, da natureza. Se a única escola de uma determinada localidade optar por ter itinerário formativo em linguagens e o morador daquela região não se identificar com esse itinerário formativo, o que ele vai estudar? Vai ter que estudar em outra cidade, em outra localidade? vai ficar mais difícil para ele o acesso à educação? Isso são questões que não foram enfrentadas, que precisa ser debatido. E a Seduc não fez isso, só divulgou quais seriam as novas disciplinas no final de janeiro. só está divulgando qual vai ser o conteúdo dessas novas disciplinas agora, já com o ano letivo em curso. Tem escola que até hoje não recebeu o inventário, não consegue saber qual é o conteúdo das disciplinas. Isso é gravíssimo. Nós temos milhares e milhares de alunos do primeiro ano do ensino médio da rede estadual hoje, com vários tempos sem aula, devido à bagunça decorrente da pressa da Seduc implementar essa reforma esse ano, depois de dois anos de pandemia, depois de três secretários de educação diferentes só no governo Cláudio Castro, e depois da gente travar aqui nessa casa o debate da importância de se adiar à implementação da reforma do ensino médio para garantir debate e participação da comunidade escolar. O resultado para os professores está sendo nefasto. Quinze anos de avanços que essa casa conseguiu promover para que cada profissional de educação tivesse a sua matrícula vinculada a uma única unidade escolar, para que você tivesse critérios estabelecidos nas escolas para a distribuição da carga horária dos professores, tudo isso está indo pela lata do lixo. professores estão perdendo a sua lotação, professores estão tendo que dividir o seu tempo entre três, quatro escolas diferentes para conseguir fechar a sua carga horária. Isso é nefasto, isso é um retrocesso com graves impactos na qualidade de educação. Quando a gente demorou anos para conseguir juntar a carga horária do professor numa escola, é por entender a importância dele se dedicar àquela unidade escolar, dele não ficar correndo de uma escola para outra, é para diminuir a desvalorização desse profissional que já sofre com baixa remuneração e com tantos outros aspectos. Infelizmente, o governo não aceitou derrubar esse veto e a gente não tinha segurança de que conseguiria uma maioria no plenário para derrubar. então a gente fechou um acordo que é importante destacar de que de agora até o final de março, quando esse projeto voltar para a pauta, segunda quinzena, esses efeitos nefastos que a implementação da reforma do ensino médio está tendo na carreira dos professores, na trajetória profissional desses professores, vão ser paralisados. Nenhum professor vai perder a lotação, e esse foi um acordo fechado aqui em plenário no microfone, até que essas negociações se esgotem. É muito importante que todos os profissionais de educação tenham ciência de que esse acordo foi fechado aqui nesse plenário, que todos os diretores, porque caso venha a acontecer de algum profissional perder a lotação, esse acordo vai estar sendo descumprido e a gente tem que cobrar que isso não aconteça. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para diminuir os impactos nefastos dessa reforma sobre as escolas. E vamos estabelecer uma mesa de negociação, que vai começar a se reunir na semana que vem, para debater cada tema dessa reforma e tentar neutralizar os seus impactos negativos na formação da nossa juventude e no exercício profissional dos nossos professores e do conjunto dos nossos profissionais de educação. para quem nos acompanha, para quem tem acompanhado essa semana, o projeto 4642-2021 foi retirado de pauta mediante esse acordo e nós vamos continuar a nossa batalha para garantir a educação de qualidade para a nossa juventude e para garantir tratamento digno para os nossos profissionais de educação. O segundo projeto que estava na pauta, também relacionado à educação, era o projeto 64424, que diz respeito à carga horária e às gratificações dos diretores e dos membros da equipe técnico-pedagógica das escolas. A gente tem uma distorção na Seduc. Muitos professores têm matrícula de 16 horas, assumem papéis de direção, papéis de orientação educacional, de coordenação pedagógica, passam a trabalhar 40 horas, mas não recebem um adicional de carga horária, recebem somente a gratificação pelo desempenho da função exercida. Isso cria uma distorção em que alguns profissionais que têm matrícula de 40 horas ou que têm duas matrículas e juntam 32 horas, ganham salários que chegam a ser 50, 60% mais altos do que aqueles que têm 16 horas. A gente vinha numa negociação sobre isso com a Seduc. A Seduc havia assumido um compromisso de apresentar um cálculo de impacto financeiro dessa medida, não apresentou esse cálculo e começou a não dar respostas sobre esse tema. Hoje, eu derrubar esse veto aqui, depois de uma longa batalha na terça-feira no Colégio Líderes, em que eu, o deputado Valdeck e vários outros deputados extravamos muito essa luta, essa defesa da importância de darmos continuidade a esse reconhecimento de que os diretores, os diretores adjuntos, os OEs, os coordenadores, tem que ter essa correção da carga horária, a gente hoje conseguiu derrubar o veto a esse projeto. É um projeto autorizativo, que não tem a sua implementação automática, mas a gente entende como um passo importante no avanço para esse entendimento. Hoje, o próprio presidente da Casa, o deputado André Siciliano, se colocou como favorável, também contribuiu com a interlocução com o secretário de Educação ao longo dessa semana, e a gente vai trabalhar muito para que esse entendimento se consolide como uma política efetiva da Seduc, e os diretores, OEs e coordenadores sejam respeitados no cumprimento da sua carga horária. E um terceiro projeto que eu queria falar aqui rapidamente, deputada Tia Ju, para concluir por causa do seu tempo, que estava aí na pauta hoje relacionado à educação, é o projeto de lei 3665A de 2021, de minha autoria, com vários outros deputados aqui dessa casa, que consolida uma luta que eu me empenhei muito ao longo dos últimos três anos, para a gente consolidar o direito ao passe livre para todos os estudantes que cursam educação básica no Estado do Rio de Janeiro, inclusive aqueles que cursam a educação técnica nas modalidades subsequentes e concomitantes no nível médio. Porque esses alunos, inclusive os da rede estadual, vinham sendo excluídos do direito ao passe livre. Quando o perfil desses cursos, o estudante que faz um curso profissionalizante, técnico, de nível médio, é o perfil de um estudante trabalhador que quer ingressar no mundo do trabalho, que tem necessidade de começar a trabalhar e está buscando uma inserção mais qualificada. Negar esses estudantes do passe livre era um contrassenso que fazia com que esses estudantes fossem expulsos do banco escolar por não conseguir pagar a passagem e tinha como resultado o desperdício de dinheiro público. Porque você começava uma turma, começa uma turma com 30, 35 estudantes e muitas vezes termina com 15, 10, 8 estudantes que conseguem ir até o final do curso. Hoje, a gente derrubou o veto a esse projeto de lei que consolida um trabalho legislativo de 3 anos para que a gente garanta o passe livre para os estudantes dos cursos técnicos profissionalizantes de nível médio nas modalidades subsequentes com o comitante. Fico feliz de ter cumprido um papel importante para fazer esse projeto para aprová-lo, para costurar um amplo entendimento para garantir a esses estudantes o direito ao passe livre. A gente quer que a nossa juventude se forme. A gente quer que a nossa juventude tenha direito de ter acesso ao conhecimento. A gente quer que a nossa juventude, Tia Ju, tenha direito a um trabalho digno. E a formação técnica e profissional contribui muito para isso. E agora, a nossa juventude vai ter mais um impulso com a gente consolidando o direito ao passe livre também para os estudantes do técnico subsequente, do técnico com o comitante, para combater a evasão e consagrar que o direito à educação tem que ser respeitado e que a nossa juventude merece se formar. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Pediria a todos os inscritos que cumprissem categoricamente o seu tempo regimental. Deputada Tia Ju, que preside o expediente final, deputados, deputadas aqui no plenário do Alerjão, do edifício Lúcio Costa, deputados e deputadas no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, e trabalhadoras e trabalhadores e colegas aqui da Assembleia Legislativa. Deputada Tia Ju, eu quero fazer aqui hoje alguns breves apontamentos, na verdade, quatro, dentro do meu tempo, mas para não deixar de mencionar questões que me parecem relevantes. Primeiro, destacar que hoje, nesta casa, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias, investigar problemas no serviço de transporte ferroviário, a CPI dos trens, a CPI da Supervia, como já está sendo chamada, presidida pela deputada Lucinha, que tem como vice-presidente o deputado Eleomar Coelho, e a mim, me coube, mais uma vez, assumir a relatoria dessa CPI. eu quero dizer que é um tema muito importante, na verdade, é o modal de transporte mais popular, a melhoria das condições de mobilidade na região metropolitana do Rio de Janeiro é um dos fatores mais decisivos na qualidade de vida da população trabalhadora, e é preciso, portanto, que a Assembleia Legislativa, que já debate esse tema, possa, com esta CPI, aprofundar as suas investigações, o seu monitoramento, e oferecer propostas factíveis, seja no tocante à segurança, ao conforto, à assiduidade, enfim, à acessibilidade desse transporte, seja em relação ao seu financiamento, não é possível, Tia Ju, que a tarifa suba de R$ 5 para R$ 7,00, um aumento de 40%, que o indexador da mudança tarifária seja o IGPM, que é indexado ao dólar, que é muito pior do que o IPCA, é preciso garantir, por exemplo, que a regulação através da G-Transp, seja uma regulação muito crítica, muito dura, profissional, é claro, mas tendo como referência o interesse do usuário, enfim, então, eu acho que a gente vai dar uma importante contribuição, além desses três membros que eu citei, que ocupam funções na CPI, são membros também o deputado Luiz Paulo, o deputado Marta Rocha, o deputado Dionísio Lins, o deputado que nós temos no Rio de Janeiro, que usam diariamente esse meio de transporte no seu dia a dia. O segundo tópico que eu quero aqui destacar tem a ver com um debate importante que se trava hoje em São Gonçalo sobre a decisão da Câmara Municipal, tomada ontem, de destombar o Clube Tamoio, histórico clube, situado no bairro do Zé Garoto, ali em São Gonçalo, que já era tombado por ser de interesse histórico, cultural do povo de São Gonçalo e, no entanto, foi destombado pela Câmara para atender a uma demanda comercial em andamento. Na verdade, eu tenho aqui, vem aqui a tribuna para dizer que é muito importante respeitar a memória, a história, não só do Clube Tamoio, mas desse município tão importante que é o município de São Gonçalo. Tem muitas vezes citado, Tia Junão, São Gonçalo é importante porque é o segundo colégio eleitoral do Estado. Não é importante só por isso, não. É importante porque tem tradição na política, na cultura. Teve um momento pujante na economia, foi chamada de Manchester Fluminense num dado momento da história recente do Rio de Janeiro, dos anos 50, 60, a indústria de cerâmica, a indústria naval, enfim, a indústria de beneficiamento do pescado, enfim. Então, eu quero aqui me associar a todos aqueles e aquelas que em São Gonçalo e que fora de São Gonçalo reconhecem a importância cultural, esportiva, social, histórica do Clube Itamoio e defender que a gente possa reverter essa decisão, a meu ver, equivocada da Câmara Municipal de São Gonçalo, que é atenta contra a história e a memória de um dos principais patrimônios daquele município. quem, por exemplo, não se recorda dos célebres bailes de debutantes no Clube Itamoio, na abertura do Carnaval no Clube Itamoio, competições esportivas memoráveis, atos políticos, os mais marcantes da história política de São Gonçalo e do antigo estado do Rio de Janeiro, enfim, e o centro de convivência social onde as famílias convivem, passam um final de semana ao sol, à beira da piscina, almoçam ali mesmo, ou seja, um centro de convivência, um centro de socialização, uma referência, não apenas para o povo de São Gonçalo, mas para o estado do Rio de Janeiro como um todo. Portanto, não ao destombamento do Clube Itamoio, todo o nosso apoio, todo o nosso encorajamento, toda a nossa solidariedade e participação na luta para a reversão desta decisão atabalhoada tomada pelo Parlamento Municipal de São Gonçalo. Terceiro ponto que quero aqui destacar, fazendo coro, deputada Tia Ju, fazendo coro à manifestação aqui da tribuna da deputada Marta Rocha, é um absurdo que o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, de Pesquisas Educacionais, de Estudos e Pesquisas Educacionais, desculpe, o INEP, tenha adotado uma interpretação completamente atabalhoada da Lei Geral de Proteção de Dados para negar o acesso aos microdados do Enem de 2020 para trás e negar o acesso à série histórica dos dados do Censo da Educação Básica. São informações fundamentais para a pesquisa e educação no Brasil, para que a gente saiba, por exemplo, qual o impacto da pandemia no cotidiano das escolas, como se comporta a jornada de trabalho dos professores nas escolas brasileiras, quantos alunos com deficiência estão incluídos nas classes regulares nas nossas escolas. Tudo isso é muito importante para a produção de conhecimento, para o aprofundamento dos estudos na área de educação brasileira, que é uma área que conta com muitos centros de pesquisa de ponta, programas de pós-graduação, núcleos de pesquisa, os mais renomados, os mais qualificados. Agora, por trás dessa decisão se esconde uma estratégia, é uma forma de apagar, de passar, jogar uma cortina de fumaça sobre o processo de desmonte do Ministério da Educação, perpetrado pelo governo de Jair Bolsonaro, são quatro ministros da Educação, um pior do que o outro, um mais fechado, a pluralidade que a educação requer do que o outro, desmontou programas importantes, como o Programa Brasil Alfabetizado, como o Programa Ciência Sem Fronteiras, desqualificou o Programa Nacional do Livro Didático, uma série de medidas que desestruturaram, nesses últimos três anos, o Ministério da Educação, então, por trás desta interpretação malandra, marota, tentando usar a Lei Geral de Proteção de Dados para praticar censura em dados que são públicos e que são fundamentais para o avanço do conhecimento, da pesquisa, dos estudos sobre a educação brasileira, eles tentam, no fundo, dissimular, tentam esconder o que fizeram no Ministério da Educação e que vai ficar como um período de triste memória para a educação brasileira. E pior, o INEP leva o nome, Vossa Excelência sabe, de ninguém mais, ninguém menos, que Anísio Teixeira, aliás, nascido na Bahia, seu conterrâneo, portanto, nascido em Caetité, grande educador brasileiro, enfim, e que deu o nome ao INEP, que ele é da iniciativa de Anísio Teixeira, Anísio Teixeira foi quem organizou a pesquisa e educação no Brasil, criou o Centro de Pesquisa, apoiou a criação da CAPES, portanto, é uma vergonha que esse instituto, que leva o nome de Anísio Teixeira, que é um importante instrumento de produção de conhecimento e de organização de dados para a educação brasileira, para a pesquisa e educação, sofra esse tipo de censura. E, por último, o deputado Tiaju, eu ainda queria mencionar a minha preocupação, vou deixar isso para a próxima semana, mas não quero deixar de falar hoje, já que falei muito sobre educação durante a ordem do dia, sobre os projetos que conseguimos, digamos, negociar e avançar hoje com eles, mas eu não quero deixar de mencionar a minha preocupação no cenário da geopolítica mundial com essa decisão da Rússia de atacar, bombardear a Ucrânia. Eu quero dizer que, em pleno século XXI, com o mundo tendo vivido as sofridas experiências de grandes guerras, é um absurdo que disputas territoriais, que disputas comerciais, que disputas, enfim, geopolíticas, tenham que ser resolvidas com bombas, com mísseis, com tiros, é preciso que a diplomacia entre em campo, é preciso que as organizações internacionais estejam fortalecidas. Qual é o papel da ONU nesse momento? Não é suficiente que o secretário-geral da ONU vá à pública apenas para lamentar o episódio. A ONU tem que estar fortalecida para ser uma mediadora, fazer uma arbitragem desses conflitos. Nós sabemos o que está em jogo em boa medida. Desde 1991, quando houve a dissolução da antiga União Soviética, havia um acordo para que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne Estados Unidos e países da Europa, não avançasse em direção aos países que tinham participado antes da União Soviética, de modo que a União Soviética, que a Rússia, que agora a Rússia, mantivesse as suas características de ocidentalização, por assim dizer. Ora, de lá para cá, 16 países do leste europeu já ingressaram na OTAN. Eu acho que, eu defendo a autodeterminação dos povos. Se a Ucrânia quer participar da OTAN, se a Ucrânia quer participar da União Europeia, isso é uma decisão da Ucrânia. Agora, é bom entender também que havia acordos internacionais que não sei até que ponto foram desrespeitados, até que ponto foram rompidos, mas eu quero lamentar profundamente que o mundo esteja vivendo esse dilema, esse drama, e isso tem repercussões econômicas sobre todo mundo, não é, Tia Ju? que vai ter repercussão sobre o preço do petróleo, vai ter repercussão sobre vários, a Rússia, salvo engano, é o décimo principal parceiro comercial do Brasil, nós importamos produtos da Rússia, a Rússia compra produtos do Brasil, então, tudo isso tem que ser levado em conta, sou pesado, eu quero manifestar aqui a minha preocupação com esse cenário de guerra, que eu espero que não se consolide, e quero também dizer que o Brasil não precisava, mais uma vez, aí concluo, ter passado mais uma vez por esse episódio festeatório da visita do presidente Jair Bolsonaro, fingindo ser diplomata, fingindo estar mediando o conflito, dando declarações estapafúrdias, e poucos dias depois acontece exatamente o oposto do que ele, sem fundamento nenhum, nenhum anunciou, aliás, até hoje, não deu para saber o que foi fazer Jair Bolsonaro naquela visita, o fato concreto que certamente em nada contribuiu para que a gente pudesse construir uma solução de diálogo, de diplomacia, de entendimento entre os países beligerantes, eu me preocupo com o destino do mundo, me preocupo com o destino desse conflito, me preocupo com as repercussões desse conflito na vida brasileira, na economia brasileira, nas atividades econômicas no Brasil, que a paz se instale e que a diplomacia possa prevalecer. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Anderson Moraes. Nossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, Tia Ju. Boa tarde a todos os colaboradores e funcionários da Casa que aqui estão. Tia Ju, hoje eu venho ao microfone para ressaltar uma coisa muito importante do nosso mandato. Todos sabem que o nosso mandato é bastante voltado para a fiscalização, lembrando a todos que o Poder Legislativo nós temos que fazer as leis e nós temos que fiscalizar o Executivo. e eu não abro mão disso no nosso mandato de forma alguma, Tia Ju. Principalmente quando a gente recebe uma denúncia de alguma coisa. Quando a gente recebe uma denúncia de uma população, uma população pedindo socorro, jamais iremos nos acovardar de trabalhar em prol dessa população. E hoje eu venho aqui, Tia Ju, para falar de uma grave denúncia que a gente vem recebendo de uma cidade da Costa Verde do nosso Estado. denúncia essa, Tia Ju, que após debruçarmos sobre diversas documentações, só cabe a nós uma coisa, que nessa cidade, no período da Covid, houve graves atos de corrupção. Indícios esses, Tia Ju, que fazem com que nós protocolamos no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e a todos os órgãos competentes uma grave denúncia. Denúncia essa, Tia Ju, que eu tenho absoluta certeza que no final, pena que no final sairão pessoas dentro do Uber Black. Eu não tenho dúvida disso, até porque quando você vê no período do Covid, vamos colocar no Covidão, que era como o Poder Executivo, era o apelido levado, o Poder Executivo que fez aquela coisa de deixar todo mundo em casa, passaporte sanitário, sem dúvida nenhuma, a maioria dos que trataram desta forma o Covid, sem dúvida nenhuma, é porque não queriam a população na rua para poder fiscalizar a maneira com a qual eles estavam agindo com o dinheiro da população. Eu não tenho dúvida disso, e uma pena, pois a Costa Verde, que a gente vem tratando com tanto respeito no nosso mandato, que a gente faz de tudo para levar o desenvolvimento para aquela região, a gente receber esse tipo de denúncia e ficar calado, jamais, nunca, ali, com certeza, tem graves indícios de corrupção. Eu não tenho dúvida nenhuma que o final daquilo ali é aquele final tenebroso que nós vimos o governador Wilson Witzel passar aqui no Rio de Janeiro, pois os modus operandi é exatamente igual. E se formos comparar as proporções com relação aos gastos de recursos, essa cidade da Costa Verde teve uma administração no período do Covid muito pior do que a administração do governo Wilson Witzel. Portanto, Tia Ju, para finalizar, eu quero dizer que não vou de forma alguma me esconder de fazer o trabalho que nós temos que fazer. E a esse prefeito eu digo uma coisa, pode ter certeza que o Uber Black vai passar na sua casa, mas deputado, como é que você tem certeza disso? É simples, primeiro porque eu acredito nas instituições do meu país, eu acredito na seriedade dessas instituições, instituições essas que levaram o mesmo governador, o governador do estado do Rio de Janeiro, aí, embora, instituições essas que prenderam a quadrilha que aqui estava instalada no estado do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida alguma que será esta mesma instituição, essas mesmas instituições que vão levar a quadrilha instalada na Costa Verde. Muito obrigado, Tia Ju. Obrigada, nobre deputado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde e um bom feriado, mesmo não tendo carnaval oficialmente, e que todos se cuidem, tomem cuidado, e mais uma vez que todos continuem se solidarizando com a situação da nossa querida cidade de Petrópolis. Está encerrada a presente sessão. Obrigada.